olá meus amores a paz de deus a todos desejo e espero que todos estejam bem graças a deus aqui estamos bem esse é o meu canal neia flores e esse é o terceiro vídeo que eu vou fazer para vocês tá bom então vou fazer na verdade um tour para vocês como eu disse né eu ainda não sei a identificação de todas as suculentas então vou mostrar um pouco das minhas suculentas que eu replantei na verdade elas estão todas pequenininhas ainda e é só mesmo a mudinha mas eu já estou radiante e tô com desejo de compartilhar com vocês e hoje estou compartilhando olha gente que lindas estão todas cheias aqui ó da das minhas lindas suculentas é elas estão indo muito bem eu tô conseguindo graças a deus pelo dom que deus me deu de cultivar elas e elas estão todas assim ó todas bem lindas e maravilhosa olha gente não estão lindas então olha aí ó e eu coloquei uma parte aqui no chão porque a prateleira que eu coloco elas aqui é muito alta então não ia dar para vocês ver elas perfeitamente aí eu coloquei aqui no chão para vocês ver melhor tá bom porque olha para vocês ver se a prateleira é bem alta sabe muitas muitas suculentas foi o meu esposo que fez para mim olha não é uma riqueza enorme a prateleira e ela cabe aqui por lá de fora e cabe também lá para o lado de dentro ela é enorme alta ali estão as minhas mudinhas que tá sendo cultivadas cultivadas por folha o meu berçarinho naquelas vasilhas lá em cima então aí eu tive que descer para baixo para vocês verem porque fica lá em cima do outro lado eu consigo ver porque é mais alto né que aqui é uma edícula minha então eu fechei essa parte da edícula com essa prateleira foi meu esposo que fez com muito carinho para mim e elas estão assim ó lindas 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 olha muito fofo estou amando hoje eu fiquei o dia inteiro em volta delas colocando adubo é é torturei as cascas de ovos e coloquei nelas todas depois joguei água eu fico o dia todo aqui é muito bom é terapia maravilhosa para mim isso para mim foi muito muito bom e por isso estou radiante e quero compartilhar com vocês o pouquinho que eu tenho né na verdade vai ser um tour porque eu não sei identificação de nenhuma ainda tô procurando identificar né para depois falar todos os nomes para vocês porque quem é iniciante sempre gosta de saber os nomes né para aprender também né mas infelizmente ainda eu tô nessa parte eu tô leiga ainda não consigo ainda o nome de todas mas eu vou mostrar para vocês aqui ó elas estão lindas e são muitas viu muitas 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 aqui eu tenho umas duas plantadas aqui dentro de um aquarinho e como elas estão lindas e assim ó todas sim muito muito lindas eu estou radiante com elas não dá nem para vocês o direito que também no alto né e e elas estão pequenininhas ainda mais para mim estou bem vou tentar mostrar mais de perto para vocês ver se vocês conseguem ver melhor olha essa que linda olha essa olha essa que fofa essa tá linda também todas mudinhas mas não tem gente mas já estou radiante com ela pode ver que tá com uma saúde muita muita saúde olha aqui tem uma galinha tem uma plantinha dentro olha essa aqui fofa olha essa no cantinho aqui é muito linda não é gente olha olha essa gente olha essa aqui é muito linda gente olha pra vocês verem bem de pertinho olha olha que coisa fofa olha E esses vasinho aqui gente que é de cimento é tudo na minha fabricação tá eu que fabriquei eles eles fica linda. Eu gosto também de fazer vasos. Tem vários vasos aqui, eu fabriquei também. Não estão lindas, gente? Olha, são muitas lindas. Olha essa folhagem que linda, é uma suculenta, tá bem? Umas mudinhas aqui. Olha essa aqui, colher de cobre, olha que linda. Olha essa que fofa. É só um tourzinho pra você, pra me compartilhar as minhas riquezas com vocês, porque o meu desejo é compartilhar com vocês, porque eu fico assim, não quero guardar só pra mim, porque eu amo muito. Olha essa aqui, mãe de mil. É tão linda, gente. Olha isso. Olha, é muito fofa. São muitas, gente. Olha, eu cultivo e aqui, sabe o que a gente faz? A gente tem as conhecidas, as amigas, as vizinhas que tem também. E a gente faz troca, sabe, de mudinha. A gente troca de mudinha, daí as que elas não têm, a gente leva pra elas. A que a gente não tem, elas dá pra gente. E assim a gente vai enchendo de mudinha. Essa semana, meu esposo falou, ai, dá até pra você começar a vender, porque tem tantas mudinhas. Olha aqui, gente, eu coloquei aqui um pouquinho no chão, ali, dá um sapatinho, ó. Uma mudinha dentro. Eu coloquei aqui no chão, porque elas estavam muito altas na prateleira e vocês não iam conseguir ver elas, porque estavam muito altas pra eu mostrar pra vocês, tá bom? Olha, vou mostrar de perto. Essa arvorinha, ó essa. Não são lindas, olha. Todas bem cuidadinhas, todas viçosas, nenhuma podre, nada, olha. Tá bem cuidadinha. Eu cuido muito, muito bem delas. Então, meus amores, é isso, olha. Vou mostrar meio de longe pra vocês. Olha que linda a prateleira. Olha, cheinha, olha. Cheinha de prantinha, olha. Não, estão fofas, olha. Então, tá aí, meu amor. Um tourzinho que eu queria muito compartilhar com vocês, que seria a minha alegria mostrar esse tour pra vocês. E se vocês verem que ele não tinha dom pra cultivar flores, e esse dom Deus me deu, e eu tô muito feliz com ele. E já tá assim todas as minhas riquezas, e eu, com prazer e alegria, vim mostrar pra vocês esse tour. Espero que vocês gostem, tá? Agora que é seis horas da tarde, tenha uma boa noite. A paz de Deus a todos. Que Deus abençoe vocês com bastante saúde. Que Deus cumpra o desejo do coração e dê tudo que é de bom pra vocês. Tudo o que vocês precisam pra viver, pra ser feliz. Que Deus dê nas tuas mãos, tá? Uma boa noite, um grande abraço e um beijo no coração. Fique com Deus. Tchau, tchau.